Recado telespectador, aqui eu não multo você não, filho, pode mandar a sua mensagem, que aquilo tem, pode ficar com o seu celular aí, ó, e mandar mensagem à vontade, que eu não vou multar você não, é, mas se tiver dirigindo aí o pau quebra. DDD 3399-111-1443, vamos às mensa... Isso foi sábado, ó o Henrique aqui, ó, meu neto, só torrando mesmo, porque o cartãozinho lá. Ó o Gabigol de olho na minha perna, que eu tô de bermuda, esse Gabigol é doido. Boa tarde, Nico, a minha garotinha, a sua fã, ela não perde nem um dia, você e sua equipe são nota mil, manda um abraço aí pra ela, Luísa do bairro Figueira GV, ele me chamou lá, tava com o meu netinho lá, sábado à noite lá, ó, naqueles brinquedinhos, mas ó, é da cara também, tá? Ah, eu fui, primeira vez que eu levei meu neto lá, primeira e última, que vovô tem dinheiro, rapaz? Sou apresentador de TV, rapaz, o dinheiro que eu tenho pra emprestar pro banco. Não, dinheiro pra emprestar o banco eu tenho, dinheiro pra pagar isso aqui eu não tenho não. Isso aí é um minuto girando, Bebiano, seu dinheiro é igual o capim, dinheiro na mão é vendaval. Não, vamos logo lanchar. Um beijo pra ela, um beijo pro ela, obrigado pelo carinho, viu? Ó, foi abraçado por muitas crianças aí nesse ambiente aí, ó. Tá aqui o Henrique aqui, ó, na motoquinha lá, ó. Cada volta nessa motoquinha, Bebiano, era onze e quanto? Deus é mais. Boa tarde, Nico! Ó, o Geraldo Bigode aí, ó. Sou o Geraldo Bigode do bairro Recanto Sonhos. GV, estamos sempre ligados no Balão Geral, que é nota mil! Quero mandar um abração pra minha neta, Lara, que completa dez aninhos hoje. Quatro e nove, que Deus abençoe, uma boa quarta-feira a todos. Geraldo Bigode, beijo no seu coração, meu irmão. Vamos encostar aí no Recanto dos Sonhos pra tomar um água de coco boa lá. Um beijo no coração da sua neta, a Larinha. Bonitona, moça, hein? Próxima! Ah, foi ontem, isso, foi de ontem. Conseguiram achar o Saulinho aqui? É, quando as crianças, o Leopoldo tinha falado, vão chegar em um e meia. Eu fiquei um pouquinho aí, não chegou, eu precisei sair por causa de compromisso, né? Boa tarde, Nico! Ontem o Instituto Educacional Casa do Saber teve a alegria de visitar vocês. Fomos recebidos maravilhosamente. Cantaram até parabéns para a diretora Kellen. Aqui canta mesmo, viu, diretora? E fez aniversário ontem, abraço para o Léo. O Léo é fera. O Léo chega aqui, crianças. Aqui é onde a matéria é feita. Aqui o produtor pega, ele atende, passa ali, manda para aqui. Aqui ele edita a imagem. Ah, o nosso apresentador aqui é o Léo. Ele faz todo um negozinho. O Léo servia para trabalhar naqueles negócios que levam a pessoa para o Cristo Redentor. Guia, guia, guia. É guia? É guia bom, viu, Léo? Né? Né guia desses negócios aí, não. Abraço para o Léo, para a Dilma e para todos aí da TV. Ô, e eu, o nosso tempo não deu certo. Chegaram aqui já era mais de duas, não era, Léo? Confirma? Já era. Eu já tinha saído, não tinha jeito. Um beijo para elas. Mas o Filipe está falando que a Kellen é mãe de uma amiga dele. Aí, ó. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Estou jóia. Graças a Deus. Quero parabenizar essa mulher maravilhosa, Tereza, que fez aniversário domingo. Ela é uma mulher batalhadora e forte. Quero parabenizar também a Karina e Ana Luíza, mãe e filha, que passaram de primeira na habilitação de moto. Essas duas merecem demais. Sou a Jaina, aqui do bairro Planalto. Estamos todos os dias batendo o ponto com vocês na hora do almoço. Bate o ponto. Agora é com o dedinho, né? Vocês são nota mil. Jaina, um beijo para você e para os aniversariantes. Rolou até um bolinho, né? Boa tarde, Nico. Boa tarde. Aqui é a Bruna. Estamos todos grudadinhos na TV Leste. Obrigado a todos. Obrigado, viu, Bruna. Ó, Bruna, você só não falou onde é que você está, né? Qual bairro, qual cidade. Tem que falar, Bruna. Tem que falar. Próxima. Olha esse. Cachorro é caro, não é? Muito. Boa tarde, Nico. Acompanhando as notícias da região e da minha cidade. Tchó, tchó. Aqui a gente chama internamente de Tote. Tchó, tchó. Direto de Eunápolis, Bahia. Deus abençoe vocês. Ela está sofrendo, né? Está em Eunápolis, na Bahia. E a gente falando de calor aqui. Ela perto das águas, do mar. Hein? Arraial da ajuda? É, ela falou lá. Eunápolis, Bahia. É perto do Pôr do Seguro? É o Lamonier que está dando as dicas aqui. Esse cachorrinho. Vou dar um desse de presente para você, Lamonier. Boa tarde, Nico. Sou o José de Telflotone. Manda um abraço para nós do Novo Horizonte. Ô, Zé, um abraço para vocês do Novo Horizonte. Aí em Tchó, tchó. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Márcia, do Jardim do Trevo. Oi, Márcia. Tudo bem aí? Gostaria de mandar um abraço para a Virgolândia e todos que estão ouvindo o seu programa. Minha prima Zelita, lá em Coronel Fabriciano. Não perde nenhum dia do seu programa. Zelita está lá em Coronel Fabriciano, lá em Fabri. Beijo para você, um beijo para todos de Virgolândia. É a Márcia do Jardim do Trevo. Obrigado, viu, Márcia, pelo carinho. Pode mandar sua mensagem. DDD 33 99 111 14 43.